E aí, mona e nucleosos, tudo bem? Eu sou o Ricardo, sou VP Finanças da Ezequim Itajupá e NST Network Manager. Estou aqui para dar a introdução para vocês da NEC de Finanças e Legalidades. Espero que vocês consigam tirar muitos insights e ter bastante ideias durante o decorrer da NEC. Então, vamos começar. O que é Finanças? Bom, Finanças é responsável por administrar os recursos e garantir a sustentabilidade financeira da Ezequim. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o VP precisa fazer o planejamento financeiro da entidade, precisa analisar os investimentos, precisa acompanhar gastos, alavancar resultados e manter o escritório legalizado. Então, quais são as responsabilidades finais de um VP Finanças? Basicamente, todas as auditorias e a meta financeira, que está, obviamente, ligada diretamente ao resultado operacional. Aí, muita gente pergunta, ah, mas como que Finanças desenvolve liderança? Como essa relação acontece? Cara, você vai desenvolver muito, muito o seu lado pessoal, porque você vai ter que pesquisar bastante para aprender mais sobre essa área e para resolver os problemas da sua área. Você vai estar trabalhando com pessoas o tempo inteiro em um ambiente que é muito desafiador, porque, assim como qualquer área, não é nada fácil e tem uma grande carga de responsabilidade nele. Outra forma que Finanças desenvolve liderança é por meio de Team Standards, obviamente, que os Team Standards possibilitam a criação de um ambiente de desenvolvimento mútuo entre toda a área de Finanças e todas as áreas dentro da ESEC. E, obviamente, Finanças também desenvolve liderança por meio dos intercâmbios. Mas como que Finanças faz intercâmbios? Bom, basicamente por meio do suporte, que é dado nos corners, que é dado na hora de efetuar ou receber pagamentos, na hora de capacitar a sua membresia para entender melhor a auditoria, para entender melhor como vender, isso aí sendo feito com um corner bem estreito com o PM, na hora de mostrar um report financeiro, um relatório financeiro, para a sua membresia ver o porquê um investimento foi feito ou não, na hora de fazer contratos de quebras, de Approved, de Realize, e investimentos que, obviamente, eles foram feitos para alavancar ainda mais os resultados da sua entidade. Então, Finanças tem um papel bem claro na hora de fazer investimentos, se eles forem possíveis. Como isso tudo se relaciona com a educação financeira? Então, o VIP Finanças precisa de uma rotina muito clara, porque se ele perder alguma DDL, isso vai acarretar problemas muito grandes. Afinal, é o nome do VIP Finanças e do LCP, que está no CNPJ Identidade. Existem três níveis de sustentabilidade que todo VIP Finanças precisa estar trabalhando com as suas operações para eles conseguirem atingir. No nível zero, a sua entidade, a sua operação, não consegue cobrir os seus gastos por meio das entradas. No nível um de sustentabilidade, as entradas conseguem pagar os gastos diretos que aquela área ou que a sua entidade tem. No nível dois de sustentabilidade, os gastos diretos e indiretos são pagos por meio das entradas da sua operação, do seu escritório. Só para exemplificar rapidinho, os gastos diretos, por exemplo, OUDIVI é a FII de OUDIVI, o repasse de OUDIVI para o PASEC no Brasil. E os gastos indiretos são conta de água, conta de luz, conta de internet, enfim. Bom, outra parte muito importante da educação financeira são os Finance Standards, que é legalidade, accountability, report, budget, auditoria e sustentabilidade. Assim como a ICX e OUDIX tem o flow de operações deles, tem as frentes de trabalho, essas são as frentes de trabalho da área de finanças, que precisa estar na ponta da língua de todos os VPs. Uma checklist rápida aqui do que um VP financeiro precisa fazer todo mês, ele precisa revisar a auditoria de qualidade, ele precisa ver se a auditoria legal está em dia, ele precisa revisar a auditoria de contratos para tentar achar possíveis erros e evitar possíveis multas, ele precisa fazer a auditoria de contas, ele precisa fazer a Funnel Standard Survey, a GFB Survey e preencher a Sona, que são os três documentos que a rede toda precisa preencher todo mês, ele precisa realizar a sua união antiária, realizar a sua união anti-corner em REB, atualizar o budget dele, ver se está indo tudo como planejado e atualizar suas ferramentas de accounting se alguma for utilizada dentro do seu CL. Para finalizar, eu deixo um call to action para vocês, que é uma reflexão se a área de finanças de vocês está realmente desenvolvendo liderança dentro de você, se você está se sentindo desafiado, se os team standards estão sendo realmente aplicados nos seus membros para que eles também se desenvolvam, e se o suporte às operações, para os intercâmbios acontecerem, está sendo realmente efetivo. Essa foi a introdução para a NEC de finanças e legalidades, espero que vocês tenham conseguido ter bastante insight, talvez até aprender alguma coisa, se tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar no grupo da rede, porque estamos aí para ajudar vocês. É isso, galera. Falou!